A equipe de futsal feminino de Nanuki realizou um jogo amistoso como parte dos preparativos dos Jogos Interativos da Paz. As Pedritas, como são conhecidas, têm um time sólido e já jogam juntas há 13 anos. O time adversário veio da cidade de Pinheiros e também participará dos jogos que serão realizados em Nanuki de 22 a 24 de maio. Para as atletas, jogos amistosos como esse ajudam e muito na preparação para os jogos. O jogo que a gente participa é muito importante porque é a melhora dos nossos erros, a gente vai errando, vai melhorar. Então é muito importante, a gente está preparando cada dia mais para a gente estar firme e forte nos Jogos Amizade. Inclusive para a nossa Copa, a terceira Copa pelo Leocádio, foi idealizada por nosso grande fundador do time. E vai ser uma pré-preparação para os Jogos da Paz, o quadrangular, vai ser um jogo muito bom, onde vai ter o futsal feminino, futsal masculino e o redibol masculino e feminino. Onde vamos agregar com as cidades vizinhas aqui, locais, para a nossa preparação da terceira Copa Pedro Leocádio. Para agregar valores para a nossa cidade, contamos também com a colaboração e o apoio da população de Nanuki. Sei que estamos aqui com as amigas nossas lá de Pinheiros, né, todo ano está aqui competindo com a gente. Quase todos os finais de semana estamos aqui disputando o amistoso. Só uma brincadeirinha para animar, tipo assim, um esquenta, né, para poder começar a terceira Copa Pedro Leocádio. O idealizador dos Jogos Interativos da Paz, Gilson Coleta, acredita que os amistosos ajudam muito na preparação da equipe e que mais amistosos deverão ser realizados antes da competição oficial. Os jogos estão previstos para 22 a 24 de maio. Até lá, a nossa equipe de Nanuki, tanto a outra equipe da nossa cidade, Santa Helena, nós faremos vários jogos amistosos para preparar melhor, para representar melhor a nossa cidade aqui nos Jogos Interativos. E também, a partir do dia 2 de maio, também, todo mês de maio, Pinheiros está sediando também a Copa de Futsal Feminino, no qual o time de Nanuki, o Santa Helena, está participando também lá na cidade de Pinheiros, justamente com oito equipes que disputarão a Copa de Pinheiros. E hoje aqui, nós idealizamos fazer esses jogos para preparar as meninas. E também o próprio Pinheiros, que é uma equipe que vai estar aqui presente, também com a gente aqui nos primeiros Jogos Interativos da Paz. A equipe de Pinheiros, uma das mais tradicionais e competitivas da região, acostumada a ganhar títulos, também está em fase de preparação para a disputa de duas competições ainda esse ano. E as atletas da equipe garantem que os Jogos Amistosos ajudam muito na preparação das jogadoras. Amistoso, competição, é muito importante para a gente. Também, bota em questão o nosso trabalho, que é um trabalho que é muito bem feito, um trabalho muito sério, tanto é que nós estamos agora, dia 8, fazendo 15 anos de equipe, muitas meninas já passaram por aqui, nós estamos aqui e já fizemos aqui, fomos campeões aqui no ano passado. Se Deus quiser, vamos estar aqui de novo esse ano na Copa, eu já convidado. E a nossa também, que acontece agora em maio, a gente conta também com eles, que nós, por sermos times de interior, nós temos meninas excelentes, que jogam muito bem. E aí, assim, agrega mesmo, a gente junto com os times vizinhos e a gente faz uma festa bonita. E é um prazer sempre estar aqui com a Zorzequina e a Nuk, e eles também vão lá e a gente compartilha isso. É muito bom isso aí que a gente faz. Não é só perna de pau, é mulher que joga a bola mesmo. E vocês vão ver isso aí. O treinador é ótimo, ele está preparando a gente super bem para a gente chegar firme nas competições. Então, o preparo, porque o ideal da competição tem que vir da base, né? O preparo físico para você chegar lá, só colocar em prática o que você acha.